Não existe a verdade absoluta na dimensão em que nos encontramos agora. O importante é, nesse momento, seguirmos o nosso coração e sempre analisarmos se o que vamos fazer é o melhor para nós, para os nossos irmãos e para o planeta, pois a nossa missão é o quê? É evoluir. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Nós precisamos conversar mais conosco. Sabe aquele diálogo? Conversar mais conosco. Dialogar conosco é as pessoas são diferentes. É. As pessoas poderiam ser diferentes. É. Eu também poderia ser diferente. Sim. Eu não posso me incomodar com aquilo que as pessoas estão fazendo, que eu não concordo, porque as pessoas são as pessoas, eu sou eu. O que eu posso fazer então? Eu posso entender, compreender e soltar. Será que vale a pena eu falar? Se eu falar, eu tenho que falar de uma forma tranquila, amena, com calma. Porque, minha gente, isso é fundamental. Tchau.